Miguel, achei. Lindo, eu te amo. Vai entrar de novo? Fala oi, manda beijo. Vamo na vovó? Vá levar seu caminhão? Vamo! Uau! Dá tchau papai. Dá um beijo no papai. Agora você vai com a mamãe. Ai, que delícia. Um beijo no papai. Deixa o papai dar um beijo. Piano, é com Deus. Brinca bastante, tá bom? Olha aqui o que que tem aqui. Um leão. Papai. Olha aqui. Oi, gente. Hoje é domingo e estamos indo na casa da vovó. Papai ficou trabalhando hoje. Então só vai eu e o Miguel. Né, meu amor? Papai. É. A gente precisa entregar uns trabalhos amanhã. Papai fica lá terminando. Né, Anjo? Papai. Você está brincando com o caminhão que a vovó fez? A vovó está montando uma mesa. Canta! Canta, pomboi, né? Canta! De bom! Eu não sei cantar. Canta com a vovó. Música 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 Quem está falando? Miguel? Música 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 Miguel, o que você está fazendo? Olha o que ele veio na mão. Música 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 O que você está fazendo? Música O que é isso aqui que você me deu? Música Música Ele derrubou o ovo aqui, ó. Estava aqui gravando um vídeo para vocês. Estou fazendo aqui uma caixa para organizar os brinquedos dele, ó. E ele me vem com o ovo na mão. Música Música Vamos lá ver o que você está fazendo. Música 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 O ovo, Miguel? Música Você quebrou os ovos, Miguel? Música Música Onde que estavam esses ovos, Miguel? Música Música Chega, você já quebrou um monte o ovo. Música 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 Limpa para a mamãe fazer um favor. Limpa. O pai dele foi no mercado e ele tem a mania de chegar na porta e deixar as sacolas no chão. Música Ó, as sacolas do mercado no chão. Música E aí, não sei se estava em cima da mesa, porque tem uma sacola vazia em cima da mesa, ó. Tá um fedor de ovo. Música Eu vi que ele estava muito quieto, eu vi. Música Que que você fez, Miguel? Música Música Você pegou o ovo? Música Aonde que estava esse ovo? Música Conta pra mim. Música Olha isso aqui. Cheio de ovo. Música Olha isso. Onde que estava? Música Tava aí na cozinha e você pegou? Música Que que você fez, Miguel? Música Meu Deus, eu não posso piscar, Miguel. Olha aqui, vim perguntar pra ele aonde que ele tinha pego os ovos e eu tinha colocado lá em cima, ó. Ele buscou os ovos de novo e caiu mais ovo e quebrou mais ovo. Deixa aí, Miguel. Miguel. Você viu que você quebrou o ovo, filho? Você viu? Isso daí é pra gente comer, Miguel. Pra gente fazer um bolo, Miguel. Se você puxar o ovo ali de cima, cai e quebra. E agora? A gente não vai ter mais ovo pra comer. Olha aqui pra mamãe. Nunca mais pega o ovo, tá bom? Só quando a mamãe deixar. Quando a mamãe pedir pra você pegar, você pega. Não pode pegar o ovo assim, filho. Agora ajuda a mamãe a limpar. Ovo. Ai. Tó. Limpa ali. Vou. Limpa, papai, mamãe. Gente, vocês não fazem ideia. O fedor de ovo que tá aqui. Eu não sei se tinha algum ovo podre, mas tá um fedor. Na onde que você deixou esses ovos? Aonde? Na sacola. Na onde? Em cima da mesa ou no chão? No chão. No chão? É. Amor. Não dá risada, amor. É comida, amor. Amor. Olha aqui. Ele quebrou quantos? Quebrou quantos? Meu Deus, Miguel. Amor, não ria, amor. Não. O que você fez, Miguel? Agora quem vai limpar? O Miguel e o pai dele. Que deixa ovo no chão. Bom, gente. Então já passou tudo. Já me acalmei. Confesso pra vocês que eu fiquei bem triste quando eu vi que ele fez aquilo. Mas... Mas eu entendo que ele não sabe o que ele fez. Eu entendo que ele, às vezes, quis... Sei lá. Pegar pra me dar. Mas enfim. Eu tentei explicar pra ele que é comida. Que não pode fazer mais aquilo. Que só pode mexer com ovo quando ele estiver comigo. Quando eu pedir pra ele mexer. Mas aconteceu. Quem tem criança nessa idade sabe o quanto eles são curiosos. Gente, agora eu consigo dar risada. Mas na hora eu não consegui. O pai dele sempre... Sempre que ele apronta uma dessas. Sempre que acontece alguma coisa dessa aqui em casa. O pai dele sempre dá muita risada. Então na hora eu fiquei brava até com o pai dele. Que ele chegou rindo. Mas eu acho que quando a gente ri. A gente mostra pra criança que ela fez uma coisa boa. Quando a gente tá feliz. Demonstra felicidade por algo que ela fez de errado. Eu entendo que ele é uma criança. Que ele tem um ano e dez meses. Mas ele já entende mais ou menos o que é certo. O que é errado. Então eu tentei mostrar pra ele que aquilo que ele fez foi errado. E é isso que a gente tem que fazer quando eles aprontam. Porque aqui em casa tá assim. Gente, ele tá alcançando tudo. E nossa, na hora que eu levei o ovo pra dentro. Depois eu perguntei pra ele. Na onde que você pegou. E ele foi pra cozinha. Nem passou na minha cabeça que ele ia voltar. E ia catar o ovo de novo. Sabe? Na hora que eu chorar. Porque gente, o ovo fede. A minha cozinha ainda está fedendo muito. Ele levou o ovo pra mim lá no quarto. O quarto dele tava fedendo. Tentei limpar. Eu tava muito assim... Não brava. Eu tava assim... Indignada. Que ele fez aquilo. E aí eu comecei a limpar. E nem mostrei pra vocês eu limpando. Ele participou. É... Limpando também. Então ele viu que ele fez cagada. Quem tem criança em casa nessa idade. Ou quem já teve. Vai me entender. Então me conta aqui embaixo. Quais foram as coisas que vocês nunca imaginaram. Que os seus filhos já fizeram. É... Tem um vídeo aqui no canal. Eu tô fazendo comida. Ele abre o armário. E cata o pote de farinha. E joga pela cozinha inteiro. Isso ele tinha meses. Eu acho que ele não tinha nem um ano. E o outro ele pegou a fralda. Eu pedi pra ele jogar a fralda dele no lixo. E aí ele não viu o lixo que tava no banheiro. E jogou dentro da privada. E aí eu acho que teve uma outra coisa. Ah... Ele pegou as canetinhas. Pegou carimbo. E carimbou todas as minhas cadeiras. Ali na sala. Minhas cadeiras brancas. Estava toda carimbada. E riscada de caneta e de giz. Eu até queria mostrar pra vocês. Mas no dia eu lembro que eu tava sem bateria. E depois eu acabei até esquecendo de mostrar pra vocês. Então me conta aqui embaixo. O que que já aconteceu aí na casa de vocês. Que apesar de tudo. Graças a Deus eles estão com saúde. E quando acontece uma coisa dessa. Eu tenho plena certeza de que meu filho é saudável. Que ele é peralta. Que ele quer descobrir o mundo. E eu acho que não tem uma criança que não aprontou uma dessas na vida né. Nessa hora eu fiquei pensando que só o Miguel fazia essas coisas sabe. E aí eu mandei pra minha irmã perguntando. Se meu sobrinho também já fez alguma coisa assim. E aí ela falou que ela comprou um óleo. Um óleo de cabelo. Bem caro ela falou. E aí ele catou e passou no tapete. E nos gatos. Ela disse que o tapete escorregava. Os gatos todos cheios de óleo. Vocês imaginam? E essa é a nossa vida né. Essas são as nossas histórias. Então é isso. Fiquei pensando 300 milhões de vezes antes de compartilhar isso com vocês. Mas depois eu acabei vendo que é normal. Toda criança faz isso. Enfim esse vídeo ficou só com a peraltice do Miguel. Um beijo. E até amanhã. Amanhã eu já libero o vídeo. Arrumando os brinquedos dele. Tá bom?